E o Outro Olhar apresenta algumas relíquias africanas que até hoje estão presentes nos enfeites e na música do Carnaval Baiano. A produção é da TV Peló. Ale, quando você pensa no Carnaval da Bahia, o que vem na sua cabeça? Bom, na minha cabeça vem as tranças, as danças, os instrumentos, né? Pois é, impossível pensar no Carnaval da Bahia e não lembrar das nossas relíquias africanas. Conta pra gente qual o instrumento que tem mais a cara afro-baiana que a galera sempre quando vê um pelourinho quer levar. Eu diria que é o birimbau, não só porque é o mais procurado, mas porque ele representa um símbolo da cultura, da resistência da cultura africana no Brasil. Qual que você acha mais a cara da Bahia? O black, que é a trança na frente e ele bem assanhado atrás, é a cara da Bahia, principalmente com tranças coloridas. Asa riqueza nesse Carnaval da Bahia!